Música Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA E hoje a dica é sistemas de freios Pessoal, a dica de hoje é o seguinte Muitas pessoas falam para a gente trocar pastilha, tem que retirar disco? Tem, tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais Ela sai com uma deformação muito grande na pastilha Quando vai colocar num disco já, que está ondulado Numa pastilha praticamente reta Você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo Então o que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha O correto é retificar o disco Desde que o disco esteja na medida pedida pelo fabricante Que todo disco vem marcado Sem exceção Pode ser nacional, pode ser importado Todos eles têm medidas Então se a medida está perfeita para retificar Tranquilamente você pode fazer E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro Ela sai totalmente ondulada Totalmente deformada pelo uso do carro Que é normal E aqui um exemplo De uma pastilha nova Você vê que ela é totalmente reta Então se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado Não vai dar uma eficiência boa do freio O carro vai sentir o pedal meio borrachudo Meio elástico o pedal E a frenagem vai ser comprometida Depois de retificado esse disco Esse aqui é um disco anterior Sem retificar ainda Ele já está medido Está na medida especificada pelo fabricante Depois de retificado Ele fica assim Perfeito Então pela essa perfeição O que que acontece A pastilha é reta O disco também está reto Agora se você colocar uma pastilha ondulada Num disco totalmente reto Também não vai dar correta a frenagem Então o que que acontece Retificou o disco Perfeito Medida correta Pastilha nova Pastilha tem N marcas e N preços Sempre lembre de colocar uma pastilha original Por causa de barulho Por causa de fuligem E uma boa frenagem Fica a dica da WRA pra vocês Música 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 Música